e vamos lá para mais uma aula do projeto gestor de telecom aula de hoje a gente vai ver sobre a iot vestíveis ou seja uma tecnologia vamos assim que a gente pode pensar em utilizar a eu te que a internet das coisas você não sabe que a internet das coisas dá uma olhada nas aulas anteriores lembro agora de cabeça qual foi a aula mas algumas aulas atrás eu te expliquei o que é a iot como é que ela funciona a parte de conceitos básicos do que é essa estrutura de internet das coisas e hoje a gente vai ver especificamente aquelas que são vestíveis voltada à tecnologia vou te explicar um pouco desse mundo como é que ele funciona nessa aula que é 096 e aí você já deve estar reparando que é um novo formato de gravação eu mudei um pouco a estrutura e aí a tendência é ficar dessa maneira que vai ser mais fácil pelo menos acredito eu para te passar todas as informações as aulas e tudo mais que assim que hoje eu entrego minhas aulas do curso reduz o custo do mês o rctm então esse formato é que eu vou aplicar agora nas aulas que a gente tem esse projeto de gestor de telecom e caso seja sua primeira vez nessas aulas saiba que você pode mandar sua dúvida a qualquer momento manda aí é no youtube instagram onde você preferir a plataforma que você utilizar e o projeto de gestor de telecom ele é voltado para te passar informações para o profissional que é o gestor de telecom que é uma pessoa que administra os serviços de telefonia banda larga outros serviços relacionados à comunicação e que a gente pode ter assuntos por exemplo como esse aqui aí eu tinha tecnologia é possibilidade não sim de serviços ou de serviços futuros para uma pessoa para uma empresa tem diversos pontos e também esse aqui é por exemplo a aula de tecnologia tem também assuntos de conceitos básicos conceitos avançados serviços das operadoras planos das operadoras como é que as operadoras devem atuar regulamentações código de defesa do consumidor diversos pontos e você vai ver aí que a gente já está na segunda temporada então tem muito assunto aí que eu já entreguei que já está lá gratuito e que lógico que a gente ainda vai aprender mais um pouquinho se você tiver algum assunto que você tem interesse manda aqui que eu vou ter o maior prazer em dar uma olhada para a gente poder fazer uma aula tá bom então vamos para essa IoT vestíveis primeiro o objetivo da aula né o porquê que eu criei essa aula porque eu estou te passando essa informação é mostrar para você gestor e telecom a pessoa que administra serviços que esse texto é errado o que é a IoT vestíveis e quais são as possibilidades dela então para que ela existe o que é que é como é que funciona e o que é que você consegue vamos sim identificar nesse mercado nessa estrutura e lógico ver isso ver as tecnologias possíveis as possibilidades possibilidades de utilização da IoT vestível na vida das pessoas e das empresas que a gente tem os dois cenários então é isso que a gente vai ver na aula de hoje o que é a IoT vestível ou wearable ou computação vestível é de uma maneira mais direta é tudo aquilo que a gente pode utilizar no nosso corpo seja uma roupa como eu estou usando aqui uma camisa ela pode ter uma tecnologia para ser um IoT vestível um wearable ou por exemplo um acessório se eu tivesse aqui um anel ou anéis uma pulseira um brinco até um piercing se for o caso sobrancelho ou nariz e diversos outros equipamentos então tudo isso é é ativo estível de outras formas que eu posso te exemplificar nada mais é do que o que a gente já tem que a gente já usa vamos assim o que a gente pode utilizar só que uma tecnologia embarcada que pode ser com a conexão com a internet ou não pode ser outras formas de comunicação que existem então a tecnologia em si não é o teu ponto que eu vou te passar agora ou seja a ele se se conecta de forma A de forma B de forma C não existe as formas de conexão mas para aquele dispositivo aquele equipamento se tornar um IoT vestível ele tem que ter uma certa inteligência e é a parte básica vamos dizer vamos assim que a gente tem como ter essa noção do que é esse é o conceito básico que a gente pode já tem uma noção então o termo se a gente for precisar americanizado vamos assim ou que surgiu lá é o wearable tecnologia então se você pesquisar na internet aí eu tive estível ou IoT tecnologia ou wearable tecnologia acredito que assim a a forma de se falar você também vai buscar novos serviços novas informações e vai descobrir esse serviço então wearable é a forma que você pode pesquisar e também é conhecido se já eu tive estível como uma tecnologia colada ao corpo colada a depende do acessório tá por exemplo você pode ter um boné um chapéu não necessariamente ele está colado mas ele está próximo mas essa é a ideia do serviço por exemplo a camisa a princípio ela está colada no corpo uma calça uma meia ela tá em contato direto com o corpo essa ideia da tecnologia vestível aquele que a gente consegue utilizar então são dispositivos utilizáveis ou seja também chamados de gadgets e aí existe uma infinidade de possibilidades aqui é entenda o que é a que eu tive estível verbo veja como é que ela funciona dessa forma a vamos assim a maneira simples da gente entender e que além disso existe a interação humano máquina pode ser que exista cléber uma interação apenas máquinas entre máquinas sim é possível a gente tem hoje tecnologia suficiente para que por exemplo você você tem uma roupa você vai por exemplo para o alasca vou dar um exemplo aqui bem para mais para perto vale para o chile para as montanhas e tá frio existe tecnologia hoje que ele sente o ambiente e a comunicação entre máquinas entre os equipamentos entre os softwares ele entende isso e já esquenta a sua roupa para que você não precise se preocupar sejam se não sei lá no medidor vamos em um botão e alterar isso acontece de forma automática lógico a interação humana porque você vai ter essa sensação seja você vai receber essa percepção que foi algo criado vamos assim através do ambiente externo com a tecnologia do iotivestível para se adaptar a sua realidade ou seja a tecnologia te ajudou em uma demanda e a ideia sempre é ajudar a gente como humanos em diversas formas mas o importante é entende o que é o iotivestível que é isso que a gente precisa entender como conceito e as possibilidades de serviços são diversas por que um gestor de telecom deve entender sobre o iotivestível agora né que eu tô gravando de outra forma telefone toca mas vamos lá porque a gente deve entender sobre o iotivestível eu acredito que como gestor de telecom que a gente administra os serviços é seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas as empresas a gente pode atuar nesses dois ramos é eu acredito que o gestor de telecom pelo menos a forma que eu ensino a metodologia que eu utilizo que a reduza custo todo mês é a gente precisa ser um como é que eu posso utilizar uma melhor melhor palavra possível é uma pessoa em que alguém precise te solicitar vamos assim cléber ou você eu preciso de algum serviço tecnologia fala comigo ah eu tô pensando em um projeto fala comigo eu tô pensando em fazer alguma coisa tecnologia mas não sei ainda o que é eu tô só pensando fala comigo fala comigo essa ideia ser um ponto focal para as estratégias e projetos envolvendo tecnologia porque o gestor de telecom pelo menos eu acredito pelo menos é o que eu passo a gente tem que entender de todas as possibilidades a gente precisa saber que elas existem como é que elas podem funcionar como é que deve funcionar e o principal a gente vai gerenciar esse serviço em alguns casos em outros não então existe por exemplo a você tem um relógio que tem lá uma comunicação direto com o celular ou em alguns casos até não precisa nem ter contato com o celular e funciona e tá tudo bem você não precisa configurar nada lá não precisa fazer nada mas se aquele usuário somente é trabalhar em alguma empresa como é que ele utiliza aquele recurso você tem contato com ele e se você fizer esse relacionamento e ajudar ele na parte tecnológica dar insights ou imagina com a operação precisa ter relógio para todo mundo por exemplo aí big brother brasil cada participante tinha lá um relógio para fazer as medições a aferições da parte cardíaca por exemplo então tem n tipos de negócios estão porque entender é isso você está dentro da parte de tecnologia você visualizar isso e ser um ponto focal quando for necessário essa é a ideia tá então metodologia reduz o custo do mês é como já disse então isso aqui é o que eu passo para os meus alunos você sendo um profissional mais à frente voltado para a tecnologia só tem de ajudar e a gente tem na metodologia dois pilares que é o pilar de negociação e pilar de gestão tá cléber e o que é que isso tem a ver com o iot vestível ou qualquer outra é simples você vai estar à frente de um projeto vai ser lá uma parte de um projeto negociação simples qual é a forma de comunicação daquele equipamento existe outras alternativas existe outros equipamentos que vão ter a mesma função e que podem ser diferentes conexões pode ser mais barato mais caro como é que é isso pra isso você precisa entender de iot investível e as outras vamos assim vertentes de iot e o pilar de gestão é o gerenciamento custo negociação gerenciamento você tem lá toda essa toda essa bagagem de como vai ser feito esse fluxo então você consegue pensar nesses dois pontos e a questão do profissional vamos assim que eu acredito que vai ser mais necessário daqui pra frente se você tá vendo esse vídeo pode ser daqui até antes desse daqui você já tá isso no mercado mas a gente está atualizado sem entender de novos serviços tecnologias dispositivos é um update é você se atualizar saber saber o que existe tecnologia você não precisa viajar pra fora do brasil pra ter esse tipo de equipamentos ou lógico depende do equipamento ou pra ter essas informações como é que funciona deixa de funcionar lógico que alguns equipamentos vão ser mais caros outros vão ser mais em conta e cabe a fazer uma análise uma pesquisa pra direcionar mas o porquê é isso que eu acredito que você deve entender sobre a ativestíveis e também todas as outras vertentes das aeot e como dividir as aeot investíveis pensando como um gestor de telecom e eu parei pra pensar quando eu vi a estrutura de aeot quais são as possibilidades como é que funciona e tudo mais e eu cheguei em três pontos três pontos que ficam mais mais fáceis eu decidi isso lógico pensando em vestíveis tá as outras vertentes de aeot você tem que analisar também mas vestíveis eu encontrei três formas de diferenciar a primeira delas para você entender mais fácil são as funcionalidades então vão ter equipamentos um uso em locais separados diferentes mas com as mesmas funcionalidades e outros que não então tudo isso você tem que separar vai pensar num projeto vai pensar em alguma demanda ou existe um equipamento a ser comprado quais são as funcionalidades que você precisa nele e quais são as funcionalidades lógico que ele tem são coisas que podem ser diferentes aí eu preciso que faça o monitoramento da oxigenação ou do batimento cardíaco ou vamos supor aqui de insulina ou algo de tipo você tem diversas formas e o que se monitorar ou funcionalidades e aí você pensa tá um chapéu vai fazer isso um boné ou uma pulseira ou uma palmilha ou uma calça ou uma abraçadeira de braços tem diversas funcionalidades e onde colocar que aí é a parte do corpo é o segundo ponto que eu diferenciou porque existem coisas como sim que podem ser monitoradas mais facilmente no nosso corpo em um determinado lugar e uma determinada parte do corpo é mais fácil a gente tem as cintas que você consegue colocar no peito que é como se fosse um cinto ou como você queira mas basicamente uma cinta que você coloca no peito e que você consegue ver o batimento cardíaco tem relógio que tem na minha visão mesma função você vê os batimentos cardíacos e aí são partes do corpo diferentes mas basicamente com a mesma funcionalidade e aí eu entro no item 3 que é o tipo ou seja é como eu divido que eu acredito que são dois roupas e acessórios o que é roupa é vestimento mesmo é uma camisa é uma calça é uma bermuda é esse tipo de vamos assim de vestimento que aí pode ser diversos tipos de blusa tivesse tipos de calça ou de bermuda isso o que é que entra acessório um relógio uma pulseira um brinco um óculos é uma palmilha um sapato uma sandália uma bolsa e aí meu amigo se você for perguntar a mulher o que é um acessório em a lista é grande como eu não conheço tantos acessórios assim eu tô te dizendo um pouco do que eu conheço que são diversas possibilidades mas que todos esses equipamentos podem ter inteligência você pode ser um ao tivestível por exemplo lógico aquela eu tenho uma camisa aqui em casa pode ser ela provavelmente não você vai ter que comprar uma que já venha com essa tecnologia ou que você leve em algum lugar que ela possa ser embarcada mas normalmente é algo que você vai comprar como um novo a não ser que você faça a parte de desenvolvimento mas entende que são essas formas que eu divido a é o tivestível e aí você pode fazer a a a divisão que você quiser a vou precisar de um projeto vou fazer é uma análise pensa funcionalidade parte do corpo e tipo e aí conhece com esses três pontos fica mais fácil de você encontrar um objeto para você utilizar aquela funcionalidade porque você vai ver muita coisa que por exemplo um óculos óculos faz e que uma calça não faz e vice-versa tem coisas que a palmilha faz e que um óculos não vai fazer ou que um relógio não vai fazer porque porque a parte do corpo que precisa daquela que consegue te dar aquela informação só uma palmilha vai conseguir te dar assim como você pensando na parte é de outros serviços podem ter apenas alguns lugares que vão te entregar aquela informação no nosso corpo esse é um ponto que você deve entender mas é assim que fica mais fácil você entender a divisão dos aí eu te vestimos e aí pensando como gestor telecom que a gente tem que pensar no projeto pensando em como utilizar isso na organização para pessoa física e depois como gerenciar fica mais fácil a gente enxergar nessa forma de divisão e aí a gente para e pensa aí eu tive estíveis com roupas inteligentes como é que é isso pra onde vai e eu vou te dizer que você já viu isso seja em filme seja no jornal pessoalmente não sei depende de pra onde você já foi mas com certeza quando eu te falar você vai entender a entendi vou te dar um exemplo muito simples e mais prático de você entender o que é que é uma roupa inteligente que existem diversas formas de te explicar mas o melhor você já enxergar isso por exemplo termos coletes camisas calças e todos esses tipos de de vamos assim equipamentos são roupas e elas podem ter inteligência e são roupas inteligentes essa ideia então a clube então se eu tiver por exemplo a eu vou te dar uma noção para filme para ser mais fácil é se não me engano jack chan fez o filme do terno de dois bilhões de dólares ou dois milhões de dólares não lembro agora o valor mas que aquele terno ele tinha inteligência para mexer no corpo dele para executar diversas ações isso é ativistível porque aquele terno executava comandos para que o corpo dele executasse lógico ali você tem a parte mais é fictícia do filme com diversos pontos que aí eu tinha ele vai dar várias informações mas ainda não vai controlar o seu corpo aí precisaria de um exoesqueleto para poder fazer isso algo dessa magnitude mas um terno você já tem uma noção ele vê ele sente o ambiente externo ele pode mudar por exemplo a temperatura interna um colete ele pode ter algumas funcionalidades por exemplo aqui eu vou falar de funcionalidades mas só para você ter uma noção a parte de a em situações em vamos sensores que exigem calças camisas também dá para você fazer um monte de coisa então se eu vou começar a falar aqui todas as funcionalidades a gente não vai sair dessa parte mas entenda dá para fazer uma funcionalidade sabendo se alguém abraçou alguém então se você tem uma pessoa que é a vamos assim um deficiente seja visual auditivo físico qualquer deficiência que existe aqui você precisa saber se alguém chegar perto dele e abraçar ele ou tocar ele uma roupa tem como fazer essa avaliação ou é uma situação de uma pessoa e de uma empresa que não pode haver contato se houver algum contato precisa ser visto dá para fazer isso outra coisa a roupa tem como ver a frequência cardíaca então aqui pode ter por exemplo no peitoral um sensor e faz essa medição ou na no braço dá para fazer alguma coisa então isso em uma roupa não necessariamente precisa de um outro equipamento a roupa ela pode já dar essa funcionalidade assim como eu posso saber a velocidade da pessoa em qualquer parte vamos em qualquer roupa ele pode ter um sistema para medir o teu deslocamento se você está andando se você está de carro você está de avião como você está se deslocando ele não vai saber mas tem como ter uma noção da velocidade assim como sua localização onde é que você está onde é que a pessoa se encontra isso pode ser para diversas coisas tá mas por exemplo a gente tem essas funcionalidades e também condições climáticas a um ambiente externo tá frio tá quente a pessoa ela tá com a temperatura boa ela tá com febre ela tá com frio você tem diversas e eu te mostrei aqui algumas funcionalidades que podem existir vamos ser mais mais visíveis de funcionalidades de algumas roupas existem n outros tipos de funcionalidades e revestimentos que eu botei vamos ser as principais na prática prática você vai ter uma vestimenta para parte da cintura para cima e outra vestimenta da cintura para baixo ou vestidos que servem para os dois mas o importante é você entender que eu tive estível ela tem roupas inteligentes já existe isso no mercado e roupas inteligentes não confunda com roupas que têm tecidos inteligentes aí é outro cenário aí são os tecidos que têm tecnologia mais avançada mas aqui a gente tem o raciocínio de que existe uma inteligência naquele dispositivo que tem uma certa comunicação e interação com o humano essa é a ideia de ter uma maior tivestível com essas roupas inteligentes agora a gente vai ver o seguinte existe as roupas inteligentes a gente já sabe aí o tivestível tem essa funcionalidade mas é o tivestível com roupas de corpo inteiro como é que isso funciona é uma segunda pele mais ou menos e aí sem você pensar vamos assim no universo Marvel super-heróis que a gente sabe que existem diversas roupas é que a gente vê com até inteligência você for para o homem de ferro então tá cheio mas não é aquele patamar ainda que eu tô querendo te mostrar são pontos de você ver roupas inteligentes já que você consegue enxergar eu vou te mostrar aqui alguns exemplos que você já consegue a entendi isso é uma roupa de corpo inteiro vamos assim que tem uma tecnologia embarcada que tem uma estrutura que você consegue ver com a tecnologia isso independente do tecido tá que aí você consegue ter essa noção mais direta por exemplo um traje de um astronauta lá existe inúmeros dispositivos inúmeros sensores até eu quando fui fazer essa aula de uma pesquisada sempre lógico eu reviso as informações dou uma olhada busco mais informações um mais atualizado possível para você então é teve uma atualização dos trajes de alguns astronautas não lembra agora exatamente qual foi o país eu sei que os estados unidos teve uma atualização mas não lembro se os outros outros também tiveram mas que qual é a ideia é que os astronautas eles iam ter um tempo menor de preocupação de ajustes ou qualquer ação para aquela roupa dele e ter mais tempo para as outras atividades ou seja otimizar aquela demanda e com isso você tem inúmeras funcionalidades aí se a gente for pensar em possibilidades são inúmeras e a gente sabe que muitas coisas que a gente vê no dia a dia em um certo ponto pode ter iniciado com o pensamento é de levar para o espaço de ter uma estrutura pensando em uma tecnologia futurista pensando em outras possibilidades e existe essa visão de tecnologias lógico de equipamentos e a tecnologia é otivestível ela vem com essa parte de trajes vamos assim mais forte então por exemplo aqui você consegue entender um traje espacial mas aí tá claro mas eu não vou comprar não vou adquirir um traje espacial concordo você tem que entender que ele existe como é que isso funciona você pode ver por exemplo um macacão de um piloto de fórmula 1 lógico ali tem muito mais tecnologia no tecido contra os incêndios e tudo mais mas pode também ter outros sensores lá para medir como o piloto tá aí vamos mais para próximo uma roupa de proteção médica como é que tá aquele índice como é que tá a oxigenação dentro para aquele médico aquele profissional como é que está a oxigenação fora quais são os índices que existe está tudo bem com o médico não tá então veja comecei lá fora literalmente fora do planeta e tô trazendo para o esporte depois agora para parte médica então entenda essas possibilidades e por exemplo também existem trajes transparentes e aí pode ter uma pegada vamos assim mais para parte militar e uma coisa que você vai ver com mais facilidade vamos assim um traje único com roupas aquecidas e lógico pensando mais quem tá em um ambiente frio e aí precisa dessa funcionalidade mas entenda que existe em trajes já de corpo inteiro com tecnologias embarcadas que é aí eu tive estível com esse direcionamento com essa funcionalidade isso a gente vai ver sempre um pouco mais a cada dia e tem projeto que precisa dessa informação e desse tipo de necessidade tem projetos que não precisam mas o importante é você saber que isso existe aí eu tive estível com uma segunda pele ou seja uma tecnologia de corpo inteiro ao que você veste e que tem uma tecnologia embarcada ali para fazer diversas coisas essa é a ideia da e aí eu tive estível nesse fluxo como a gente pensa em aí eu tive estível em roupas para aplicações militares de segurança é algo que não tem fim na minha visão eu sou ex-militar então tem uma certa visão é do que é que a gente pode ver do que é que pode acontecer e aí pensando na parte militar ou de segurança patrimonial segurança pública toda essa parte vamos assim que a gente pode ter necessidade e aqui ai eu tive estíveis são equipamentos e roupas só que mais focado aqui nessa visão de roupas o que é que pode ter e hoje você tem um vou te dar um exemplo mais fácil sempre tento buscar filmes ou algo que seja mais visível para você então por exemplo não sei se você já viu filme jurassic park se não viu de uma olhada eu não lembro se é o mundo perdido o último ou penúltimo mas é um que o dinossauro foi criado em laboratório ele foge lá nas ilhas numa ilha específica e destrói o parque é mais ou menos esse o fluxo nesse contexto vejo o filme para você ter todas as informações de como acontece mas no início da fuga do animal enviado uma equipe para poder vamos assim ou eliminar ele ou abater no seguinte ponto de fazer ele desmaiar e guardar ele de novo é onde ele estava guardado na cela vamos assim mas na cela é o o ambiente dele não lembra exatamente o nome que ele chamava mas essa equipe foi e quando você vê essa equipe indo existe um sistema de monitoramento que sabe a identificação da pessoa seja identifica quem são a aqueles profissionais e ver duas coisas e se ele tem batimento cardíaco e lógico também a localização então veja um dispositivo é o tipo aí eu vou dar um exemplo aqui pode ser o colete que o colete dele que a parte é o tivestivo tem dois sensores localização e batimento cardíaco se não tem batimento cardíaco morreu essa ideia então no filme você vê isso muito bem deslocamento daqui para onde foi pronto não foi e exatamente quando acontece a morte de algum personagem ele vai lá e dá essa informação para o sistema é isso que acontece e aí a gente pensa em as suas militares segurança imagine aí vou dar um exemplo aqui mais simplório uma equipe da polícia militar em uma determinada unidade uma cidade uma região metropolitana onde ele saiba exatamente onde estão seus militares e por exemplo o nosso serviço de emergência 190 por exemplo ele tem acesso a essa informação saber onde ocorreu aquela ação e desloca aquele aquele profissional para a área que for preciso ou ele vê como é que tá aquele ambiente se existir por exemplo que eu vejo de vez em quando são paulo perseguições então você sabe onde aqueles militares estão sem ser necessariamente por rádio mas tem um sistema visual vai ser muito mais rápida comunicação e monitoramento de ó vai por aqui dobra direita dobra esquerda você faz uma barricada de tal lado estou te dando exemplos e percepção ou a outras e números funcionários funcionalidades que tem saber se todos os militares estão bem como é que tá a saúde deles como é que tá o nível se eles por exemplo se algum militar passar mal ou acontecer algo com algum militar saber imediatamente mandar o reforço necessário pra acudir vamos assim aquele profissional que eu acredito todo militar é um profissional que tá trabalhando lá tem as suas funcionalidades mas ele tá trabalhando e tem diversas coisas eu não vou entrar aqui muito no âmbito vamos assim militar das forças armadas que aí eu acho que é é outro cenário mas como gestor de telecom telecom uma pessoa que vai gerenciar os serviços no meio público eu não conheço a pelo menos eu não conheço um gestor de telecom tenha tantas informações sobre tal serviço é mais difícil você ver isso eu vejo diversos projetos diversas ações mas nessa parte militar ainda vejo pouco então por isso que eu tô passando aqui porque quando você pensa na parte militar existem possibilidades existem tecnologias já eu tive estilo é isso que eu acredito que no nosso brasil dá pra gente ainda pegar muita possibilidade de tecnologia nos projetos e lógico a idéia é sempre ajudar o nosso policiamento nossa força militar nas nossas cidades nas nossas regiões então polícia federal também meu amigo deve utilizar alguns equipamentos mas como eu tive investido é bom a gente entender que lógico existem diversas forças que a gente tem no brasil mas as principais funcionalidades que a gente vai ver de um ativo estível para essa aplicação principalmente deslocamento e o estado de saúde são os pontos primordiais porque com isso com essas informações por mais simples que sejam essas duas dá para você fazer um monte de coisa então sabe aqui tem esse fluxo além disso pode ter reconhecimento de voz você pode ter uma comunicação com equipe e aí o que eu tive estível por exemplo um capacete ele tá lá vestido tá lá com um capacete um bom né vamos supor e ele tem alguma é algum acessório vamos assim para essa comunicação para que aconteça ou ele pode ter algo vamos ver se no colete já embutido ali para fazer essa comunicação pode ter essa necessidade de reconhecimento de voz se for outra voz o sistema ali mesmo já identifique já manda o alerta para central então sim possibilidades são diversas mas se cada cidade vamos assim cada região metropolitana já tiver algo de ativo estível de deslocamento e estar no saúde do profissional eu já acho que vai ser muito bom pelo menos na minha visão fica assim então que a eu tive estível no direcionamento da segurança pública até segurança privada você tem como fazer esse tipo de análise você pode vai fazer uma segurança privada de um evento onde estão esses profissionais como é que eles estão você sabe se alguém passou mal ou se aconteceu alguma coisa com alguém se você tiver um sistema desse por exemplo você vai dar muito mais segurança ao cliente final ou diversas outras coisas mas saiba que pensa em segurança esses são alguns dispositivos que ajudam bastante lógico essas são as funcionalidades positivo você vai encontrar fornecedores é dar uma pesquisada que com certeza você deve encontrar diversos fica ciente e aí a gente entra na num ponto que pouca gente acha que é possível mas que sim existem a eu te vestíveis dentro do nosso corpo pode ser necessário que é um dispositivo com inteligência suficiente para executar algumas ações seja ele em comunicação com algum aparelho celular ou sozinho ou seja uma comunicação entre ele com um vamos assim uma certa inteligência artificial ali executando algumas ações e eu encontrei dois equipamentos que têm essa funcionalidade que eu acho que é importante você saber que ele é um tipo de a eu te vestível então fica assim são eles um marca passo e por exemplo um chip de rastreamento esses dois tipos de equipamentos que aí deixa de deixam ser roupas viram internos que aí é um acessório óbvio marca passo ele tem a funcionalidade aqui de atuar no o coração é do seu paciente do seu cliente da pessoa que ele tá e o chip de rastreamento ele serve para saber onde a pessoa tá exatamente essa funcionalidade de cada um e aí porque ele é dentro do corpo é bem óbvio para evitar xy o marca passo não tem como ficar fora mas é o chip de rastreamento tem outras alternativas sim mas pode ser que a alternativa seja apenas rastrear dessa maneira que aí precisa de um sigilo maior ou seja mesmo que a pessoa fique sem qualquer roupa sem qualquer objeto ela ainda assim consiga ser rastreada dá para se fazer isso então fica ciente que existem essas tecnologias vamos assim com essa identificação e que daqui para frente vão existir mais dentro do nosso corpo a gente tem vamos assim essas possibilidades de ter equipamentos que façam esse tipo de monitoramento a gente consegue hoje ter diversas possibilidades então fica ciente que quando você pensar em eu te vestido dentro do corpo esses são os principais que a gente vai ver e que já existe hoje no brasil e no mundo e que daqui a pouco você vai encontrar mais opções o importante é você entender que é o tivestível tem diversas funcionalidades inclusive dentro do nosso corpo e aí a gente também para para pensar que é o tivestível existe de diversas maneiras inclusive no mundo real onde a gente está para o metaverso cléber o que é metaverso para onde vai imagina que é um um filme que eu vi tá lembrei é se chama jogador número um é player number one se não me engano em inglês é a sua esse o nome do jogo jogão do filme e esse jogador número um você vai ver muito mais fácil o uso dessa tecnologia que é o tivestível o que é que é e aí vou te explicar o filme para você entender lógico veja o filme você vai entender muito melhor como você enxerga essa tecnologia no dia a dia então que é o mundo real eu vou ser aqui você está me vendo através do virtual não é do metaverso o que é o virtual é você está em um computador acessando uma gravação que eu fiz ou vendo aula que eu coloquei isso você está acessando um computador um celular algum dispositivo com acesso à internet está vendo o metaverso ele é meio que um mundo dentro da internet imagina que você tem um site tudo bem o metaverso é você entrando aí pode ser um óculos de realidade aumentada com alguns equipamentos ou em um computador você entra em um ambiente virtual esse ambiente virtual ele vai ser como se fosse um planeta um planeta x planeta cléber e lá no planeta cléber por exemplo você vai ter imagina que é exatamente como planeta terra ou a lua qualquer objeto redondo vamos ser que você tem as áreas você pode vender terreno você pode criar edifícios você pode criar estruturas pode criar paisagens então assim é uma infinidade de possibilidades e o metaverso ele é isso assim de uma maneira simples para te explicar ele é um planeta o universo diferente do real e não precisa ter apenas um pode ter diversos metaversos dentro até de um metaverso e aí as possibilidades são infinitas mas o importante é você entender que existe um metaverso existe lá algo um ambiente virtual nesse ambiente você tá lá por exemplo e você tá numa que eu já vi numa apresentação você tá lá fazendo uma exposição de uma palestra ou essa aula que poderia ser lá e você iria me ver iria ver meu corpo uma apresentação atrás e eu passando as informações e não meu corpo fisicamente aqui como você tá vendo nesse contexto para você viver eu teria que ter algum equipamento para poder estar lá presencialmente e você pelo menos está enxergando como é que eu ia me mover algo tipo e existe tecnologia já para até através de uma câmera enxergar isso e fazer como se fosse um holograma mais ou menos isso seja uma junção de tecnologias nesse contexto a pessoa tá lá me vendo tá tudo bem mas vamos supor que eu quero ter uma sensação eu quero sentir o metaverso não somente o metaverso mas o que acontece lá então aí eu tive estível chegou e disse eu tô aqui já a gente já pode fazer isso então o que que acontece vamos supor no filme jogador número 1 ele tem investimento tá mas por exemplo ele usa um capacete aliás um óculos apenas que é um óculos grande então ele cobre a vista e ele usa uma roupa e isso facilita muito pra qualquer sensação que ele tendo nessa no metaverso ele vai sentir lógico com essa tecnologia aí eu tive estível tem diversas possibilidades configurações mas ele sente no ambiente real não se alguém tocou aqui ele sente e ele consegue enxergar também então é meio que um óculos de realidade aumentada e você tem essa também possibilidade de ter uma comparação mais ou menos de como funciona e ele consegue enxergar mas o a roupa a vestimenta ela vai fazer ele sentir então tem por exemplo esses dois cenários que fica mais fácil de você enxergar o que é o ativo estível no mundo real para o metaverso então tem essa parte de roupas e óculos são os principais pontos que eu acho que fica mais fácil de você entender você visualiza você enxerga o ambiente você vê você está basicamente lá vamos em dentro do processo e outra tecnologia outra forma de ter um um ativo estível é você ter roupas que você vai ter a sensação ou que roupas que te passem por exemplo o ambiente lá tá frio um metaverso você vai ter uma sensação de frio ou é calor você sente calor ou é uma ventania é uma chuva ou algo do tipo você sentir essas coisas que estão acontecendo lá só que tudo isso você sentindo no mundo real com a ajuda dessas tecnologias que são as altive estíveis você entender você puder dar uma olhada no filme jogador número 1 pelo menos dá uma olhada no trailer ou ver algo do tipo que vai te ajudar bastante a você entender um pouco mais de como essa tecnologia como por exemplo em um game foi utilizado mas pode ser utilizado em diversas outras possibilidades e na aula de hoje a gente viu diversos pontos estão já terminamos aqui é sobre a o aí o tivestível diversas informações sobre esse tema voltado aqui para as tecnologias para as roupas o que que acontece com esses foram os pontos que a gente viu nessa aula e o objetivo principal seja para que eu fiz esse início de 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 conceito de iot como é que a gente viu os pontos foi com o objetivo muito simples de te mostrar para você gestor telecom que o que é eu tive estível a parte de conceito a parte básica a parte de alguns serviços e as possibilidades então tipo mostrei do astronauta a um jogador de game a o que você consegue fazer saindo daqui numa loja comprando óculos você tem a possibilidade de comprar uma roupa que pode te ajudar a esquentar tem roupas que podem ter localizador então assim possibilidades são várias para vida pessoal e para empresa aí você pode pensar tá eu tenho empresa de x y z eu consigo ter algum projeto de ativestível ou eu estou pensando em fazer um projeto como é que eu faço isso gestor telecom vai gerenciar isso você tem que entrar no projeto e ajudar a melhor forma possível quais são as possibilidades que que dá para fazer como é que eu vou administrar esses recursos eu preciso administrar eu vou fazer logística eu vou fazer gestão de conectividade como é que isso vai funcionar com tudo isso o gestor de telecom acredito que ele consegue ajudar e muito a qualquer empresa qualquer organização nessa pasta aí eu tive estíveis nessa aula voltada para essas tecnologias para essas roupas que a gente pode enxergar nesse mundo de hoje com a tecnologia que a gente tem e fora aqui daqui a pouco a gente vai ver muito mais então fica à tua disposição qualquer dúvida qualquer informação qualquer comentário pode mandar que eu vou te ajudar no mais rápido possível tá bom então essa foi a aula 096 do projeto gestor da telecom aula da de autivestível e suas tecnologias qualquer dúvida manda aí abraço fui e depois me disse que é que vocês acharam desse novo formato abraço abraço Obrigado.